Música Ajustando data e hora da balança Toledo Prix 4.1 manualmente Dá pra verificar aqui, hoje são dia 28 A data está errada Procedimento Pressiono a tecla modo programa Assim é padrão de fábrica, se não tiver sido alterada 1, 2, 3, 4 Vai aparecer modo programa Pressiono a tecla entra Altero nos campos entre a... Liga e desliga, retara Vai de volta No caso agora eu vou em ajustar data e hora Pressiono entra Coloco a data atual Dia, mês e ano Depois a hora Pressiono enter Data alterada Pressiono a tecla sai Vai aparecer modo programa Pressiono a tecla modo programa Pressione o início de 0.10 Correto